E Daniela Lustosa, que estão ao vivo nessa conexão diária com a Jovem Pan. Bom dia, Daniel. Bom dia, Karine. Quezinha venceu mais uma vez amanhã, viu, Daniel? Você não acha? A gente tá com probleminha, tá? Na conexão com o pessoal da rádio, não estamos conseguindo ouvi-los. Não tá ouvindo a gente? Agora sim. Agora sim? Pronto, então deixa eu dizer meu desaforo. Diga. A Kezinha, ela faz milagres na minha e na sua vida. Na minha não, Kezinha só bota um glóis aqui, bebê. Mas olha só, Jace, eu tô chegando aqui com algumas notícias da política, Daniela Lustosa também. É que o deputado estadual Bubas Germano, que é do PSB, foi condenado a nove anos de prisão em regime fechado e também a perda de mandato. O parlamentar foi denunciado por desvio de dinheiro público na época em que ele era prefeito da cidade de Picuí, em 2005. Veja só, algo que aconteceu em 2005 só está sendo resolvido pela justiça agora em 2020, 15 anos. Resolvido ainda não, porque cabe recurso, né? Então pode se estender aí por alguns anos ainda. Então não é agora que o Bubas Germano será preso, nem é agora que ele vai perder mandato nem de prefeito, nem de deputado estadual. Enfim, 15 anos se passaram, teve essa condenação, isso é fato, mas é claro que a defesa do parlamentar vai recorrer. Ainda tem informações da política porque o governo do estado formalizou um empréstimo junto ao Banco Mundial do Brasil, um empréstimo com volume grande, está segurando 207 milhões de dólares para a infraestrutura hídrica da Paraíba. São investimentos que vão especialmente ali para a região do Cariri e Curimataú, para o abastecimento. São cidades que têm problemas com isso e isso vai acontecer através da obra do sistema adutor Transparaíba. Mas também parte dessa verba vem aqui para a Grande João Pessoa com reestruturação da Cajepa e também investimentos no saneamento básico aqui da capital paraibana. Lembrando que essa eleição, com a eleição aí de uma aliança envolvendo o novo prefeito de João Pessoa, a partir do ano que vem, Cícero Lucena, junto com o governo do estado, também já tinha na discussão investimentos para essa área aqui em João Pessoa. Então, é um recurso assegurado agora que vai dar possibilidade do governo fazer esses investimentos. É isso, Jace. Obrigada, viu? Bom dia para você. A gente percebe que João Azevedo tem tentado acertar. Quando erra, a gente comenta o erro, mas também quando acerta. Realmente, Karine e Daniel, a Cajepa está precisando sim de uma reestruturação e a gente sabe que isso faz muito tempo. Tomara que consiga ser feito, né, meninos? Pois é, estamos aqui para fiscalizar, inclusive, né, Jace? Um abraço para vocês. Sete horas e cinco. Que bom, não é? É preciso mesmo, viu? Que a Cajepa está só pela graça, só pela hora da misericórdia. Olha, deixa eu falar de amor.